Um motorista de aplicativo foi morto após um acidente. Marcelo Elias, de 45 anos, foi baleado ao tentar sair com o carro depois de bater na traseira de outro veículo. Durante a manobra, ele quase atropelou um senhor. Foi nesse momento que o motorista do outro carro atirou. Comoção e revolta marcaram o sepultamento do motorista de aplicativo Marcelo Elias de Souza, que tinha 45 anos. Não, todos nós ficamos sem chão, né? Todo mundo não está nem acreditando até agora no que aconteceu. Marcelo foi assassinado após um acidente que motivou uma briga no trânsito. A câmera gravou o momento da colisão. Repare que o veículo branco para na pista, que dá acesso à lateral da BR-101, na altura do bairro Boa Vista, na Serra. O outro veículo que vem atrás acaba batendo na traseira do Celta. Uma discussão começa. Vários ônibus passam logo depois. Mas é possível ver o momento em que a vítima sai com o carro. O pai do motorista do Celta, um senhor de 75 anos, estava próximo ao veículo e quase atropelado. Nesse momento, o motorista do Celta, que estava armado, atira e acerta as costas de Marcelo, que morre no local. A vítima tinha saído de casa, no bairro Colina de Laranjeiras, e começado a trabalhar. Após a chegada da polícia, o corpo de Marcelo foi encaminhado ao DML em Vitória. E as buscas para localizar o suspeito foram iniciadas. De acordo com a polícia, após o acidente e o crime, o suspeito foi junto com o pai a um hospital, que fica ali perto, visitar a mãe, que está internada. Cerca de uma hora depois, os dois seguiam para casa. Mas as câmeras de vídeo monitoramento da Prefeitura de Vitória conseguiram localizar o Celta Branco. E ele foi abordado em Maruípe, porque a polícia foi acionada. E durante a prisão, o suspeito, de 27 anos, confessou o crime. Disse que matou o Marcelo porque a vítima teria tentado atropelar o pai dele. Na casa do suspeito, identificado como Christian Malta Santos, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12 e maconha. Marcelo foi sepultado no cemitério Carapina Grande, na Serra. Familiares e amigos estavam chocados. Uma coisa tão simples de se resolver, né? Bastava um diálogo, um terceiro carro e conversar, mas a pessoa já desceu do carro armado, né? A viúva de Marcelo recebia apoio a todo momento. Muita balada, ela preferiu não gravar entrevista. Após o sepultamento, os amigos fizeram uma última homenagem a Marcelo. Aplausos 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 Obrigado.